Oi, gente! Hoje eu vou entrevistar um instrumento incrível, que é o violino. Oi, violino, tudo bom? Ele disse, eu estou ótimo. Ô, violino, você gostou de tocar a sopa com todo mundo? E você já tinha tocado antes, assim, músicas infantis? Ah! Certo, certo. Entendi. E o que você tocou na música da sopa? Muito legal. E você sabe tocar, assim, alguma música de Jean-Sebastien Bach? Lindo, lindo, lindo. E você sabe também tocar outras músicas infantis? Essa música é muito triste. Eu fico com vontade de chorar. Pode tocar uma mais alegrinha, tipo carnaval, assim? Mamãe, eu quero mamar Dá a chupetar, dá a chupetar Dá a chupeta pro bebê não chorar Êêê! Obrigado, violino! Tchau, 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 tchau!